Muita gente falando aqui sobre o fato que o Gabigol não ter batido esse pênalti que o Vitinho perdeu. É, realmente não entendi também. Agora, o Gabigol afinou. Gente, pelo amor de Deus, achar que o Gabigol vai afinar uma cobrança de pênalti. O cara bate pênalti toda hora, nunca erra, raramente erra, né? Nenhum goleiro defendeu o pênalti desde que ele chegou ao Flamengo, que ele bateu, que perdeu. Foram na trave, um contra o Botafogo e um contra o Santos. Agora, no final do ano passado. Acho que ele tem que empocado, né? Acho que simplesmente alguém decidiu ali que seria o Vitinho a bater. e o Vitinho bateu e perdeu. Mas tinha que ser o Gabigol. Mas não dá pra ficar alguém reclamando disso, né? Isso aí tinha que ser... Tem que se pensar nos pênaltis perdidos, né? Quando o time tem a chance de fechar quatro vezes e não consegue fechar. Acho que esse é o ponto que tem que ser visto. Acho que esse jogo mostra também a bobagem daquela discussão toda de torcido e tudo. Foi bacana fazer mais torcida que era o óbvio. O Atlético venceu nos pênaltis e ganhou mais um troféu. Um criado aqui, porque tá calor. E foi bacana. Foi um bom jogo. Eu acho que falaremos bastante sobre ele.